Olá caros amigos, sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, um canal exclusivamente dedicado ao tema Terra Plana e assuntos atuais. Esta é uma série Deus e a Ciência Moderna, que iremos abordar versículo por versículo, que trata do formato da Terra. E o versículo de hoje é Josué 10, 13, que fala sobre o movimento do Sol. E o Sol se deteve, e a Lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasher? O Sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Então, o que está certo? Quem está com a verdade? Quem está falando a verdade para nós? O nosso Criador? O nosso Pai? O nosso Deus? Ou a Ciência Moderna? Simples homens, que não sabem nem a sua origem. Bom, eu prefiro acreditar no meu Criador, certo? E você, que é cristão, que ainda continua acreditando que vive em uma bola e giratória. Vamos interpretar este texto aqui literalmente, porque a exegese nada mais é do que uma conjectura humana. Você tem que interpretar literalmente o que a Bíblia fala. O Sol se deteve e a Lua parou. Se deteve, parou, o Sol parou e a Lua parou, certo? Agora vamos imaginar que a gente viva em uma bola giratória, certo? Eles dizem que nós estamos girando, num eixo imaginário, certo? A 1.666, exatamente, 1.666 km por hora. Mais um movimento de translação ao redor do Sol, a mais de 100 mil km por hora, nesse exato momento, supostamente, certo? Então, a Ciência Moderna, e alguns cristãos, fazem uma conjectura com os sofismas, dizendo que, na verdade, foi a Terra que parou. Meu amigo, você imagina você estar em uma velocidade a mais de 100 mil por hora e dar um tranco, frear. O mundo simplesmente acabaria nesse exato momento. A gente ia sair voando pelos ares, certo? Mas, no formato de plano Terra, faz sentido esse versículo, certo? Porque nós temos o Sol se movendo a 15 graus por hora. Nós temos 24 horas no dia. 15 vezes 24 horas dá exatamente os 360 graus do plano terrestre. Os 360 graus do plano terrestre. É o Sol que se move, não a Terra. E isso é observável. A observação faz parte da ciência. Você pode observar, acordando um pouco mais cedo, o Sol se aproximando de você, de onde você mora, pelo leste. E, no finalzinho da tarde, indo embora ao oeste. Certo? Então, se nós conseguimos observar que é o Sol que se move, se a Bíblia, o Criador, fala que é o Sol que se move, por que continuar acreditando em um formato de terra-bola e giratória? Se a Bíblia não fala isso e nem o nosso Criador. E aí fica a questão, a pergunta. Ser cristão globalista, acreditar no globo ou acreditar no Criador? Em Josué 10, 13. Muitos cristãos falam, não, que não é bem assim, a gente tem que interpretar. Daí vem a exegese. Eles modificam tudo para adequar o versículo ao que eles acreditam, ao que eles querem acreditar. Mas não, meu amigo, não. Você tem que ler a Bíblia e interpretar de uma forma literal. Ou outros cristãos também falam, não, naquele tempo eles tinham uma visão de mundo diferente. Não existia a ciência, a ciência moderna. Que não existia um experimento que prove que a terra está se movendo. E aí eu faço uma pergunta para ti. Você acha mesmo que Deus é irresponsável? Será que Deus é irresponsável? Que ele ia deixar os antigos profetas dele escrever errado a Bíblia? É o que parece, né? Alguns cristãos afirmam isso. Será que é isso? Não. É o que parece que eles estão querendo dizer para nós. Não. O Criador jamais iria deixar erros para que a gente se atrapalhasse depois. Ele é o nosso Deus, o nosso Pai. O Criador não é irresponsável. Se está na Bíblia que o sol se deteve, porque, na verdade, o sol parou neste momento aqui, desta guerra. Se ele parou, é porque ele se move. Simples assim. Certo? E o sol se move somente no formato de plano terra. Da terra plana. Certo, pessoal? Então, fica aí, né? Esse pensamento, esse vídeo, para você. Esse vídeo não é para terra planista. Nós já sabemos o verdadeiro formato da terra. Esse vídeo é para você, meu amigo cristão, que ainda acredita, que ainda acredita que vive numa terra em forma de bola e giratória. Sem experimento físico nenhum e sem nenhum versículo da Bíblia apoiando essa ideia esdrúxula. Certo? Estamos juntos. E até a parte 2 dessa série, Deus e a ciência moderna. A pseudociência moderna. Valeu. E até a parte 2 dessa série.